E de Adelto Sempler Oi! É o Sempler A paixão renasceu em mim Te entrego no coração Meu amor, amo você Sempler Quero sentir teu amor É você, pois eu não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir, os sem vergonhas vão te encantar Quero sentir teu amor É você, pois eu não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir, os sem vergonhas vão te encantar DJ Adelto Sempler Referência em tocar sucesso Hoje pensei tanto em você Onde estás, preciso dizer Que já não sei viver sem você Só me resta te encontrar O seu toque me faz sentir A paixão renasceu em mim Te entrego no coração Meu amor, amo você Quero sentir teu amor É você, pois eu não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir, os sem vergonhas vão te encantar Quero sentir teu amor É você, pois eu não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir, os sem vergonhas vão te encantar Quero sentir teu amor É você, pois eu não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir, os sem vergonhas vão te encantar Quero sentir teu amor É você, eu não posso viver Sem você, eles vão te conquistar Vem sentir, os sem vergonhas vão te encantar A referência do Pará DJ Adalto Sampler Esse sim é o nome da emoção Tchau Tchau Tchau